Beleza, galera? Vamos fazer agora o chefão do 20, hein? Do andar 20. Galera, aqui nesse chefão, cara, é difícil, hein? Vocês vão ter que fazer bastante life. E esse negocinho aqui, ó, porque ele... Ele joga aquele líquido dele, né? Que a gente sabe que é o escorpião, lá do deserto. E aquilo dali, mano, te contamina muito, velho, tá? Então faz bastante life mesmo. E bastante líquido desse daí pra te curar, beleza? Faz com nanoplástico, que é muito mais barato. Vamos lá, vamos iniciar agora aqui, mano. Antes de vocês atirarem nele, vocês têm que pegar os... Esses vírus que tem aqui embaixo, mano, ó. Tem os vírus, vocês procuram, ó. Tá marcado o local no mapa, os vírus. Cara, e é bom destruir logo esses zumbis. Porque esses zumbis aí, eles vão ficar... Frescando, velho. Olha lá embaixo esse aqui. Alguns desses zumbis, né? Vão aqui embaixo, né? Nem precisa descer, mano. Pronto, ó. Já era. Agora eu vou matar os zumbis. Vou matar esse daqui. Pronto, ó. Pronto, ó. Quando ele tiver com esse negócio verde na cabeça, vocês não atiram nele. Porque senão vocês só vão gastar munição, velho. Deixa eu ver se tem mais algum zumbi aqui. Vou matar os que estão lá embaixo, por aqui, mano. Meio doido. Meio doido. E ali... Esse outro Outro ali Acho que é isso Tem mais alguns Outro ali Aqui vocês vão ficar correndo Por isso aqui tudo galera Pra conseguir matar esse bichão aí Aí vocês colocam a caixa de munição Deixa logo a caixa de munição no chão Pra vocês conseguirem Recarregar rápido, beleza? Ó, vamos lá Vamos lá pegar esse aqui logo agora É o último Pronto Já dá pra matar o chefão já Pera aí, deixa ele Ele vai voltar pra cá Lá vem ele Mano, não deixa ele ficar te pegando muito assim não Que suga muito mano Ó lá ó Esse negócio dele aí mano Não deixa pegar também muito nítido não Que senão vai Ó lá ó Baixou pra poxa meu Coisa mano Ó lá vem ele Ele é miserável Fica ligado no teu life mano Porque ó Puta que pariu Agora eu já vou Botar o life aqui Pra coisar mano É rápido demais Lá vem ele atrás Colocando aqui Ele vindo no mapa Tem uma hora que ele para Ó Carregar aqui Ai caramba Sugou foi muito mano Quando tá perto Suga bastante mesmo Deixa eu Coisar meu life aqui Cuidado com esse life aqui do Do coisinha mano Tem que trazer ele Traz pra ele pra cá Pra cima E fica fazendo isso aqui Que eu tô fazendo mano Porque mano É foda Ele é forte mano Se tu vacilar Eu morri aqui já Mais duas vezes Agora que eu peguei a manha Cara Aí ele vai jogando Esse líquido dele Vai ficando no chão Olha só Aí tu vai passando E vai Vai te pegando Aí deixa eu E vai te pegando Carrega logo. Carrega logo. Ó, mano. Pouquinho, hein? Falta pouquinho, mas meu tempo já tá acabando, velho. Tem que enfrentar ele agora. Senão eu não vou conseguir. Aê, garoto. Consegui, hein, galera? Caraca, velho. Achei que eu não ia conseguir, mano. E o tempo já foi. Caraca, velho. Difícil, hein? Quase, 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 ó. Faltou pouco, muito pouco tempo, mano. 3.500 de gold. Ganhei esse outro bichinho aqui também, ó. E a receita, top, hein? Beleza, mano. Vamos ao próximo agora. Depois, no próximo vídeo. E aí, vamos ao próximo vídeo.